E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World of Warcraft, confundi, tava tipo... Ok? Hoje a gente vai falar do Warlock Affliction, no caso o Suplício. Lembra que eu falei que o Destruction era o mais legal? Bem, a gente vai pra um dos mais... eu vou falar monótono, não quer dizer que esteja ruim, tá? Muito pelo contrário, ele parece que tá bem bom, tá? Mas... vocês vão entender o que eu vou falar. Bem, vamos às mudanças básicas. O Warlock Affliction, ele ainda tem a Soul Shard, ele ainda tem mana, como ele tinha antes. Só que agora mudou um pouco como funciona a Soul Shard. Vou explicar o artefato já já. Ele é um pouquinho complexo, mas a gente fala. Bem, primeiro, Corruption igual, você solta, fica no inimiguinho ali, 14 segundos, bate. Só que o Corruption não tem mais chance de gerar Soul Shard. Quem gera Soul Shard agora é o Agony. Então você solta o Agony, toda vez que ele dá dano, ele tem chance de gerar uma Soul Shard, tá vendo que ele já gerou uma. É chance toda vez que ele dá tique, tá? Daí você fala assim, beleza. Deixa eu tirar o round da barra pra você não achar que é um round. Ele não tem mais round. Tá? Aquele que aumentava o dano dos dots no inimigo. Não tem mais. Aquilo é um talento agora. Então vamos, passivo. Passivo ele tem o Unstable Affliction. Ok? Ele fica simplesmente 7 segundos na pessoa. E ele gasta uma Soul Shard. Engraçado, né? Ele gasta uma Soul Shard. Por que o Unstable Affliction gasta uma Soul Shard? A gente vai falar sobre isso. E ele tem um Drain Life que você bate e ele cura 260% que você bate. Aqui você vai curar, tá vendo? Critô no caso, 56k toda vez que você bate. É relativamente bastante. Ok? Fora isso, ele tem o Seed of Corruption. Basicamente a mesma coisa. Você solta no inimigo. Depois de 16 segundos. Ou... Tá? Bateu em todos porque eu tô com o talento. Desculpa. Só bate em um. Se eu der 50k de dano nesse bicho. Ele vai explodir. E ele vai aplicar Corruption. Em todos os alvos. Que estão a 10 jardas do inimigo. Tá? Pegou em 3 pessoas porque eu estou com o talento. É só em 1 pessoa. Ok? E esse de pegar em várias pessoas gasta uma soul shard. Isso aqui não gasta soul shard. Ok? Isso aqui... Ó. Na verdade, isso aqui ó. Tá vendo? Não gasta soul shard. É que com o talento ele gasta soul shard. Não gasta. Ok? Foda-se não gasta. Unstable of Corruption gasta. Além disso, lembrando que o Infernal e o Doom Guard. Eles tem 3 minutos de cooldown. Igual ao Destruction. E eles gastam soul shard. Ok? Lembrando que também pra invocar pet. Você gasta uma soul shard. Eu não vou invocar o pet agora. O pet faz basicamente a mesma coisa que ele fazia antes. Ok? Bem. Vamos às mudanças. E vamos explicar o que que o meu... Meu artefato faz. Porque o meu artefato é bem complexo. O meu artefato é o... O Talash. O Dead Wind Harvest. O que que ele tem? Ele vai consumir todas as minhas Tormented Souls. E aumentar 10% do meu dano. E dobrando o efeito de todos os meus traits do artefato. Calma. O que que são essas Tormented Souls? Tá vendo que eu tenho uma? Que tá umzinho aqui, ó. Tá? Isso é uma alma. Que é essa bagaça aqui. Tá? Não fala chance. Um dos devs do jogo. Um dos criadores do jogo. Ele... Eu vou colocar aqui um textinho que ele colocou. Que você tem... É... Uma chance... E 4,5 RPPM. Ou seja, Real Prox por minuto. Quer dizer que em um minuto. Você vai ter mais ou menos... Lembrando que o RPPM é modificado pelo Haste. Você pode ter mais. Mas você vai ganhar mais ou menos 5 por minuto. Ok? 4,5. Real Prox por minuto. Você vai ter mais ou menos. Mas é que toda vez que você bate. Não importa se é com um Dot. Você tem chance de criar essa alma. Ok? E toda vez que você usa uma alma. Tá? Então, ó. Vou bater. E vocês vão ver. Criei uma alma. Tá vendo? Simples. Criei uma alma. Toda vez que eu crio uma alma. Eu posso usar. Eu posso segurar até 12. E cada alma separadamente. Fica 45 segundos. Eu tenho essa alma por 45 segundos. Fora do combate ela fica. Pra cada alma. Eu vou ter 5 segundos a mais desse buff. Se eu tiver 10. Eu vou ter 50 segundos de buff. Se eu tiver 12. Eu vou ter 1 minuto de buff. 60 segundos. Tá? O número de alma só aumenta o tempo que fica o buff. E o que o buff faz? Isso que tá no beta. Eu já falei com algumas pessoas. Realmente não está funcionando da maneira que ele deveria estar funcionando. O que ele faz? Ele aumenta 10% do meu dano. Além disso. Ele dobra o efeito de todos os traits do meu artefato. Quais? Todos. Ou seja. Tá vendo isso aqui que aumenta 2% no shadow damage? Vai pra 4. Tá vendo isso aqui que aumenta 6% no crítico do unstable affliction? Vai pra 12. Esse aumenta 12%? Vai pra 24. Tá? Nesse tempo todos os meus traits vão aumentar. Esses traits de chance, toda vez que o agony ou corruption dá dano, eles tem 10% de chance de aumentar o unstable affliction em 5%. Estacando 5 vezes. Não aumenta o 5%. Aumenta o 10%. Ou seja. Toda vez que eles dão tic, eles tem 20% de chance. Tá? Só que agora não está funcionando direito aqui no beta o artefato. Mas o artefato faz isso. 10% dá mais de dano. E dobra todos os efeitos que acontecem aqui. Ok? Só esses aqui do artefato. Mas dobra esses efeitos. Bacana? Bacana. Bem. Outra coisa importante pra falar. O unstable affliction. O unstable affliction. Tá? Se eu castar ele múltiplas vezes. Tá? E aumenta o dano. Então, por exemplo. Soltei uma. 27 mil. 41 mil. Ele soma o dano. E se você soltar faltando 1 segundo. Ele não vai dar esse 1 segundo a mais. Ele simplesmente. Ele recoloca com o dano que falta. Tá? Então se eu soltar por 6 segundos. Faltando 1 segundo. O próximo unstable affliction que você for soltar. Vai pegar esse 1 segundo que está faltando. E vai adicionar nesse aqui. Se eu ficar castando repetidamente. Aí sim vai ficar um fodão. Mas é basicamente tudo igual. Não importa se você solta no começo ou no final. Tá? Mas se você solta ele múltiplas vezes. Ele acumula. Então você pode destacar 5 soul shards. E soltar 1, 2, 3, 4, 5. Vai fazer um puta de um stable affliction. Tá? Beleza. Isso é importante. Agora vamos para os talentos. Os talentos são muito legais. Deixa eu... Eu vou mostrar só o... O artefato. O que eu faço? Eu clico o botão aqui. Eu como a alma. Tá vendo? 10% a mais de dano. E dobro o efeito dos traits do meu artefato. Simples. Ele não tem animação. Eu só sugo aquelas almas para mim. E... Bom, você vai ver que as almas vão aparecendo com o decorrer do vídeo. Ok? Tá. Então... Na primeira linha. A gente tem o round. Que a gente tinha antes. Tá? Só que agora o round é uma skill que simplesmente dá um dano direto. 140 mil. E se o cara morrer, reseta o cooldown. 15 segundos de cooldown. Simples. Já vou... Eu tenho o... O... Digamos o super egony. O egony vai até 10 ticks. Tá? Normalmente. Então vamos pegar o egony aqui. O round para mostrar para vocês. Tá? O round é simplesmente um dano. Gasta uma soul shard. É... Soul shard não. Ele gasta 15 segundos de cooldown. E... Deu dano. Se o bicho morresse, resetaria o cooldown do meu round. Mais simples. Impossível. Tá? O egony. Como vocês vão ver. Ele estaca até 10 vezes. Tá? Ele vai estacar 10 vezes. E depois ele fica. Quanto mais ele estaca. Mais dano ele fica. E você consegue manter ele no 10. Isso sempre teve. O egony sempre foi assim. Ok? Ó. Por exemplo. 9. Vai dar o 10. Eu mantenho ele no 10. Essa é a dificuldade do Warlock Affliction. Ok? Bem. Mas com este talento. O egony vai para o 20. Tá? Então se eu deixar aqui. Tá vendo? Coloquei o talento. Ele vai para 12. 13. Ele vai até 20. Tá? É simples. É um talento simples. Não é muito difícil. É fácil de entender. E a gente tem o último talento. Que é o velho Drain Soul. Ele vai trocar pelo Drain Life. O que o Drain Soul faz? Eu vou dar mais dano. Só que basicamente vou curar a mesma coisa. Porque o Drain Life. Tá? Ó lá. Ele dava. 21k. E curava 56. O Drain Soul. Ele bate. 31k. E cura basicamente 55, 56. Tira esse trinket. Tá? Ele cura igual. Só que ele bate mais. Certo? Ele bate 50% a mais. E ele cura igual. Basicamente isso. Ok? Segunda linha. Segunda linha. Muito legal. Igual o Warlock Destruction. Eu tenho Mana Tap. Tá? Eu recupro. Eu como minha mana. Pra aumentar 10% a mais do meu dano. Easy. Simples. A gente tem o Contagion. Toda vez que você solta um Unstable Affliction. A pessoa que está com o Unstable Affliction. Ele toma 15% a mais de dano. Simples. Então se você tem o Unstable Affliction. Essa pessoa está tomando 15% a mais de dano. Nesse tempo aqui. Simples. Tosco. Não sei como explicar mais. Tá? Esse é louco. Esse é louco. Eu vou explicar. O Corruption. Tá vendo que ele fica 14 segundos? Sim. Fica 14 segundos. Com este talento. O Corruption vai ficar permanentemente no alvo. Se for um jogador. Ele fica 60 segundos. No caso 1 minuto. E além disso. Ele dá 25% a mais de dano. Olha que louco. Peguei isso aqui. Soltei Corruption. Larguei o botão. Olha que legal. Ele não sai, velho. Tá pra sempre nesse... Mano, você vai ficar pra sempre com o Corruption, querido. Ele não sai. Tá? Então deixa eu tirar. Então é isso. Ele fica permanentemente no alvo. E ele bate 25% a mais. Não é a menos. É a mais. Deixa eu tirar isso aqui. Porque vai me dar agonia. Isso aqui vai me prender dentro de combate. Tá? Vamos resoltar. Pronto. Na linha do 45. Basicamente a mesma coisa que o Destruction. Porém. Ele tem... Então... O que ele tem? Ele tem Demon Skin. Porque lembrando que o Affliction. Também tem o Soul Leach. Toda vez que eu bato. Eu gero um Shield de 13% que eu bato. Ok? E o Demon Skin fica aquele 1... Todo segundo eu ganho 1% do Shield. Até 20% do meu total de vida. Eu tenho o Mortal Coil. Solto. A pessoa sai correndo. Eu ganho 1% da minha vida. Só que agora eu tenho o Half Terror. Em vez do Shadow Burn. Que é o Stun. Que é o Fear. Instantâneo. Em todo mundo. Certo? Nada demais. Nenhuma novidade aí. Aqui na linha dos 60. A gente vai ter o Burst. Igual o Destruction. Que cada cara afetado pelo Immolate. Aumenta 2 segundos do tempo. Aqui é cada cara afetado pelo Agony. Até 30 segundos. Basicão. Simples. Fácil. Meu Deus. Ricardo. Que simples. Yes. Aí a gente tem o que eu falei. O Soul Decides. O Seed of Corruption. Ele pode gastar uma Soul Shard. Ele pode. Se você não tiver. Ele não vai gastar. Só que se você tiver uma Soul Shard. Ele vai gastar essa Soul Shard. E ele vai soltar para. 4 inimigos adicionais. Do seu alvo. Então em vez de você soltar em uma pessoa. Você espalha para essa pessoa. E mais 4 pessoas em volta da Soul Shard. Que vão espalhar. Quando explodir o Corruption. A Seed of Corruption. Certo? Você só solta em 4 outros alvos. Com o Soul Shard. Ok? Legal. E a gente tem o Siphon Life. Que é uma magia. Que eu solto na pessoa. Tá? E eu vou tirar 85 mil de vida. E curar 85 mil de vida. Então. Soltei. Tá vendo? Vai ficar 15 segundos. Curou 15 mil. Bateu 15 mil. Bateu 30. Curou 30. Bateu 15. Curou 15. Tudo que ele bater. Eu vou curar. 100% do dano que ele bate. É o que eu curo. Simplérrimo. Simplérrimo. Daí você fala. Ricardo. Qual é o cooldown? Então. Não tem. Olha lá. Olha lá. Tá em todo mundo aí. Tá vendo? É que aqui lembrando que o dummy é nível baixo. Mas não tem cooldown. Você pode ficar spamando. Em pessoas. Certo? Legalzinho? Legal, né? Beleza. No nível de 75 a gente tem basicamente a mesma coisa. O círculo. O demonic circle. Você solta. E volta. Certo? A gente tem o burning rush. E o dark patch. Mesma coisa. Sacrifico o patch pra colocar. O que eu queria falar agora é da linha do 90. Bem. Igual o destruction. A gente faz. A gente tem o doom guard e infernal como pets permanentes. Ok? Tá? Então aqui ó. Doom guard e infernal permanentes. A gente tem. Igual o service. Que você invoca mais um pet. E ele dá 100% de dano por 25 segundos. Um minuto e meio. E a gente tem o sacrifice. De novo. Toda vez que a gente bate. Tem chance de dar um shadow damage. Um. Uma explosão de shadow damage. Porém. Eu quero falar um pouco desse talento aqui. Eu. Eu. Inicialmente. Não era pra dar dano em dot. Tá? O dot. Não era pra causar isso aqui. Só dano direto. No caso. O den life. Porém. É. Tá dando em dot. Tá? Então. Você tá vendo que o dot. E o drain life. Vão ficar explodindo. Eles tem chance. Olha quantas explosões dá. Tá vendo? Explodiu de novo. Explodiu de novo. Então. Isso aqui. Literalmente. É todos os ticks. Das minhas magias. Tem chance de trocar isso aqui. Tanto o drain life. Quanto os meus dots. Tá? E vão. E vai dar uma explosão em área. Achei um pouco desnecessário. O dot dar. Mas bem. É assim que funciona. Tá? O importante que tá funcionando. Aproveitem. É nóis. Legal. Tá? Vamos tirar isso aqui. Que a gente não quer ver isso. Sai caceta. Legal. E aí a gente tem a linha do 100. Nossa. A linha do 100 é muito louca. A linha do 100 é muito louca. Vamos explicar a linha do 100? Vamos. E... A gente tem aqui. Alguém perguntou de Glyph. Não tem mais Glyph. Só pra explicar. No Legion não tem mais Glyph. Basicamente os Glyphs estão meio que embutidos nas magias hoje em dia. E o resto saiu. Não tem mais Glyph. Tá. Desculpa. Eu falei isso no meio, mas... Linha do 100. A gente tem igual os outros. O Soul Conduit. Que toda vez que eu gasto uma Soul Charge. Eu tenho 20% de chance de... Reganhar ela. Ou seja, eu tenho 20% de chance de não ter gasto a Soul Charge. Gasto mais volta. Gasto mais volta. 20% chance. Ok. E... Legal. A gente tem a Phantom Singularity. O que que ela faz? Isso aqui eu vou explicar com calma. Eu solto em um alvo. Tá. E ele vai dar 131 mil de dano. Em 14 segundos. Nesse alvo. Em todos os alvos. Em 25 jardas. É longe pra caralho. Ok. Detalhe. O dano que cura é só do alvo principal. Isso é importante. Então, por exemplo. Eu vou soltar naquele bicho. Olha o que todos os negros vão apanhar. Olha isso. Olha isso. Daqui até lá. Tá todo mundo apanhando. E tá vendo que eu tô só curando 5 mil. Que é 30% deste dano inicial. Do dano principal aqui. Se eu tivesse curando 30% de 400k. Eu estaria full. Tá. Isso aqui. É muito interessante. Você solta todo mundo. Em 25 jardas vai tomar. Só que você vai curar do alvo principal só. Tá. Legal. E a gente tem o Sol FG. Que é muito. Quem jogou de mage vai entender isso aqui mais fácil. Quem não jogou eu vou tentar explicar. O mage tinha no catac... Na última expansão e nas outras. O... Desculpa. Só na última. Bem, foda-se. O mage tinha. O prismatic crystal. Você soltava um cristal. Você batia no cristal. Depois ele explodia e batia no cara do lado. Em todo mundo. Tá. Isso funciona mais ou menos como um cristal. Só que um pouco mais simples de entender. Eu vou criar... Um... Um... Esse Sol FG. Eu vou criar esse negócio. Que vai ficar um negócio roxo. No chão. Tá. Tudo que eu atacar... Nesse bicho. Nesse negócio. 35% do dano que esse bicho tomar. Vai pro... Pro meu alvo. Ok. Não é... Aqui tá falando que é duplicado. Não é duplicado. Isso aqui é replicado para o negócio. Não vai duplicar. Não vai 70% pra lá. Não. 35% do dano que eu der nesse bicho. O... Alvo principal. Então vamos lá. Vou explicar que é mais fácil. Cliquei. Ficou. Tá vendo? Isso aqui vai ficar 10 minutos. Tá vendo? Isso aqui vai ficar 10 minutos. Tá aqui. Posso ir pra casa. Posso ir pra cozinha. Isso aqui vai ficar aqui. 10 minutos. Tudo que eu bater neste menininho. Eu vou colocar o round pra ficar um dano direto. Bati. 35% vai pro dummy. Porque eu tô marcado ele com o soul heft. Eu tô marcado ele com esse talento. O espelhinho. Vou chamar de espelhinho agora, tá? Eu marquei com o espelhinho. Ou seja, se eu der dot nesse moço. 35% do dot vai pegar. E além disso, eu posso dar dot no cara principal. Ou seja, o cara tá tomando 135% de dano. Tá vendo? Legal, né? E ele conta como um outro alvo. Então eu posso criar o dobro de soul shards com os egoni da vida. Certo? Entenderam? Tudo que eu soltar nesse bicho, 35% vai pegar naquele bicho. Fica 10 minutos isso aqui. 10 minutos. 10 minutos. E não dá pra matar, tá ligado? Tipo, isso aqui é um... Isso aqui não vai morrer. Isso aqui é 2 bilhões e... Não vai morrer. Tipo, não vai morrer. Isso aqui é um espelho que eu solto nisso e 35% do dano vai pra lá. Certo? Então como vocês viram... Eu vou tirar esse espelho pra vocês... Tá, sai o espelho. Tá, eu vou deixar isso aqui. Como vocês puderam ver, o... Qual o nome disso aqui? O Affliction. Ele tá monótono. Por que ele tá na monótono? Porque olha a rotação dele. Olha o que ele faz. Ele solta o... Digamos que eu coloque o Corruption pra sempre. Drain Life. É isso. Tamo aí na parada. Tipo, eu tô batendo. Não tô batendo pouco. Só que eu só tô batendo. A Egon colocou. Eu vou esperar uma Soul Shard a mais. Aí eu vou fazer o seguinte. Aí peguei outra Soul Shard. Tá vendo que eu tenho 6 almas? Eu vou fazer o seguinte, então. Tamo aí, véi. É isso. Com o Pet, com tudo mais, velho. É isso. Olha lá. Double Affliction, ele faz o que, ó. Tá batendo pra caralho. 45 mil. Concordo. Tá batendo demais. Tá batendo horrores. Mas é isso. Entenderam? Porque eu falei que de um spec sai um portal muito louco, sai um meteoro. E pra um outro spec, por mais que esteja bom, é monótono. Não tem lá muito. Esse negócio de alma. Hein. Hein. E só o Unstable Affliction gastar Soul Shard. O jeito de ganhar Soul Shard. Eu entendo que a Blizzard queira simplificar. Realmente tá simplificado. E tá muito bom. O Warlock Affliction, ele tá ridiculamente bom. Ele tá muito bom. Mas ele tá monótono. Ele tá chato. Talvez as pessoas gostem. Só estou falando a minha opinião. Tá? Mas vocês viram. Ele ainda funciona. O artefato dele, ele é muito bom. Tá? Ele é muito bom. Ele é muito bonito. Por acaso, é uma foice muito louca. Olha lá. Tá? Mas é basicamente isso. O Warlock Affliction. Tá? Aí depois a gente vai falar do Warlock Demon Knowledge. Que é o que mais mudou. Quem não sabe, por favor, veja. Porque realmente ele não vira mais demônio. Ele não faz metade das coisas que ele fazia. Ele mudou completamente. Ok? Então, lembrando. Deixem nos comentários. Se tem alguma coisa do Legion que vocês querem ver. Alguma classe específica. Se vocês querem que eu dê alguma dica. Ou mostre algumas outras coisas. Temos tudo aqui. Eu sou Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima. E... Ah, não se esqueçam de se inscrever. Curte. Dá o uso. Ah, não gostei, Ricardo. Se inscreve do mesmo jeito. Você não está perdendo nada. Vai clicar no botão. Para de deixar o saco. Você chegou até aqui no vídeo. Tá bom? Beijos. Valeu.